Opa, fala, tudo tranquilo? Eu sou o Azael, seja muito bem-vindo a este canal, e o vídeo de novo é novamente aqui... Vídeo de novo, novamente aqui... Esse é o tal do Mula. 3, 2, 1 e... Opa, fala, tudo tranquilo? Eu sou o Azael, seja muito bem-vindo a este canal, e o vídeo de hoje é novamente aqui em Outriders, beleza? Hoje eu vou estar dando uma super dica aí pra vocês conseguirem aumentar o atributo das armaduras de vocês de uma maneira muito mais rápida, mano. E muito mais simples, cara, que eu tava me matando pra conseguir terminar aqui, né, de aumentar as peças de redução de recarga dessa build, e eu não pensei, cara, numa coisa que era óbvia, tava na minha cara o tempo todo, mano, e eu não pensei nisso, mano. Então eu vou passar essa dica muito top pra vocês, beleza? Mas antes da gente começar, eu queria pedir pra você já deixar o like aí, compartilhe com os amigos, pô, inscreva-se aí se você não é inscrito, faça parte do canal, beleza? E fique com a gente, lembrando que é ser um membro apoiador, quer dar aquela força adicional ao canal aí, tem o botão de seja membro, botãozinho azul, tem os benefícios exclusivos pra vocês, e também vai ter um grupo do WhatsApp exclusivo para os membros, mano, que é bem bacana estar com vocês aqui mais próximo, ter o contato mais perto aí, beleza? Beleza? Bom, então vamos aí começar para essa super dica. Eu tava aqui upando essa buildzinha aqui, uma buildzinha que eu já testei em live já, do Piromante DPS, e faltava algumas coisas pra deixar a redução de recarga dela no máximo, mano, e você precisa pegar as peças que ele tem um fragmento com redução de recarga, mano, pra você quebrar e tá ganhando esse fragmento. Só que nesse IPDs no grau 15, mano, às vezes você faz, faz, faz e não vem peça, cara, é difícil às vezes vir peça com redução de recarga, mano, pra você tá quebrando ela e tá ganhando aí o fragmento. Vou explicar bem certinho como que funciona essa parte aí do fragmento, tudo bonitinho pra vocês, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, vou voltar aqui com o meu outro personagem, que é o personagem nível bem baixo, pra mim tá explicando pra vocês. Quem já assistiu aqui no canal o vídeo de como conseguir todas as lendárias de maneira mais fácil, vai conseguir entender bem isso daqui de início, beleza? Vou deixar esse link, o link, né, desse vídeo na descrição e também no primeiro comentário fixado aí desse vídeo. Hoje aqui era domingão à tarde, tava bem de boa aqui, bem tranquilo, e aí eu vim aqui jogar um pouquinho de Outriders e tive essa ideia, cara, que, mano, cara, isso aqui ajuda demais, mano, demais, demais mesmo. Bom, esse aqui é um personagem nível baixo, eu nem jogo com ele, pedi pra um amigo me ajudar a fazer uma expedição nele, uma expedição grau 15, e eu peguei 40 e poucas mil cápsulas, beleza? E aí, quem já conhece, já sabe que aqui no Tiagão, quando você tá com um personagem abaixo do nível 35, beleza? Quando você vem comprar as coisas nele, tá muito barato, mano. Os itens, por exemplo, tá 255 cápsulas, pra você poder tentar novamente, tá só 100 cápsulas, mano, pra você tá aí rodando, rodando, tá ligado? Pra trocar os itens que estão ali, por exemplo, aqui, ó, troquei tudo que tinha ali, beleza? Bom, e aí eu vim aqui hoje pra tentar pegar uma arma boa, quem não sabe, armas que estão no nível 35 com 14.300 de poder de fogo, é quando ela vai chegar a 99.000 de poder de fogo, quando você upar ela no nível 50, beleza? E, mano, é bem bacana essa dica aqui. Cara, eu tava aqui, upá, aí eu tive uma ideia, eu falei, cara, se eu vim aqui nessas peças e pegar uma peça, por exemplo, que tenha redução de recarga e upá ela até o nível 50, mano. Só que eu acabei upando e ela não me deu o tanto que eu achei que daria de fragmento, beleza? Deixa eu ver se tem alguma peça aqui que vai vir, ó. Por exemplo, isso aqui, ó, essa óculos da chuva torrencial. Se você olhar os atributos, tem ali, ó, poder de anomalia, absorção de vida por habilidades e redução de recarga. Tem aquele desenho ali, aquele íconezinho, quer dizer que se eu quebrar essa peça, eu vou ganhar fragmentos por tá quebrando ela, beleza? Bom, vou comprar ela aqui pra vocês, como vocês podem ver, tá bem baratinho, 255 só. Mano, tá super barato, comprei ela aqui, beleza? E aí, ela vai vir pro inventário e você olhando ela aqui, ó, redução de recarga. Quando você marca ela, por ela tá no nível 35, se você vir na parte aqui, ó, de desmontar item marcados, ela vai dar só 35 de redução de recarga. Eu peguei uma peça dessa, passei pro meu piromante nível alto, upei essa peça até os 50. Quando eu fui quebrar, por algum motivo, ela não deu os 50 de redução de recarga dos fragmentos, beleza? Ela continuou com 35, aí eu falei, pô, então não compensa, opa, vou gastar material com a outra conta e não vai dar muita coisa, tá ligado? Tipo, vou continuar ganhando os 35, mas eu pensei, e se eu comprar um monte dessa daqui e passar pra outra conta, mano, pro meu outro personagem? E cara, foi o que eu fiz, mano, eu já peguei algumas aqui, peças, beleza? Eu coloquei já também no baú aqui, ó, no depósito, coloquei aqui pra tá pegando lá com o piromante. Eu peguei e gastei cerca de 15 mil peças, mano, de peças não, de 15 mil cápsulas no Tiago pra conseguir 40 peças com redução de recarga. Quando eu coloquei para quebrar as 40, ia me dar 1.400 fragmentos de redução de recarga. E isso funciona pra qualquer fragmento, cara. Você vindo aqui comprando no Tiago a peça, independente da peça que você for comprar, ela vindo com o fragmento que você quer, mano, já compensa demais. Por exemplo, eu preciso de fragmentos de poder da anomalia. Eu poderia comprar essa peça aqui e tá quebrando com o meu outro personagem. Cara, isso aqui ajuda muito, mano. Aí eu passei aqui, né, umas peças e vou voltar lá, né, para tá quebrando. Ah, só pra vocês também saberem, né, essas daqui são as armas 14.300, beleza? Que vai chegar até 99.000. Eu queria uma ferenda de damasco e aí, ó, 14.3. Vou até aproveitar ela aqui durante o vídeo e talpando ela pra vocês verem, mano. Ela chegando no nível alto pra caramba. Deixa eu ver alguma coisa aqui que eu não uso nunca. Eita, isso aqui já tá no nível máximo. 14k, isso aqui já tá interessante. Essa arma aqui eu nunca usei. Ela tá com 74.000, é pouquíssimo de dano, beleza? Bom, deixa eu colocar aqui. Esqueci de colocar a arma, né, na mochila. Cadê você? A oferenda de damasco, 14.3. Mano, isso aqui é lindo demais, você tá maluco. Beleza, passado também aqui a peça, né? Quando você for passar as coisas bem simples, é só vocês ali na parte de mochila. Beleza? Enquanto vocês estiverem aqui, acho que 100 de capacidade no depósito é pouquíssimo. Mas vocês vêm aqui na parte de mochila. É o que tem na mochila de vocês, é só ir clicando e passando. Isso aqui é bem simplesinho. Depois você pega o outro personagem. Bom, vamos pegar lá de volta o piromante, cara. E vamos lá tá quebrando algumas peças. Eu não coloquei as 40 porque eu não consegui. Infelizmente tem item que eu gosto muito ali, que eu não vou quebrar pra poder liberar espaço, né? Pra tá fazendo esse esquema aqui. Mas eu faço duas vezes e tá tranquilo. Eu passei 20 e poucas peças, eu não vou lembrar agora bem certinho de cabeça quantas eu acabei passando ali no depósito, beleza? Bom, pegamos aqui o piromante. Ó, deixa eu mostrar pra vocês quantos fragmentos eu tenho. Vem aqui nos aí, que fica mais fácil de mostrar. De redução de recarga. Deixa eu colocar qualquer peça aqui. Só pra gente poder vir, ó. Aumento de atributos, beleza? Aqui ainda falta pra tá o pano, ó. E aqui tem a parte de fragmentos. Se você olhar o último ali da lista, é o redução de recarga. Eu tenho 116 apenas, beleza? E você vai gastar 150 aí por peça. Pra você tá... Por peça não, né? Por pontinho. Pra você tá chegando até o final. Agora é bem simples. A gente vai vir aqui no nosso depósito, beleza? Tá na parte aqui de depósito. Vou vir na parte de capacetes. E vou procurar os que estão nível 35. Porque eu sei que é o nível que eu posso tá quebrando suave, beleza? Porque eu não vou tá usando essas peças, ó. Redução de recarga aqui, tá? Vamos marcar rapidão aqui as peças. Dá pra fazer aqui bem rapidão. Mas essa peça aqui não vou usar também. Mesmo ela não me dando redução de recarga, deixa eu quebrar ela também. Aqui é 35. Eu posso ir só pelo nível mesmo. Porque eu sei que são peças que eu passei pra cá. Beleza? As nível 50, deixa quietinha ali. Vamos continuar marcando aqui tudo bem certinho. Luvas também, que eu passei bastante luvas. Eu sei que eu passei muita luva aqui também. Cadê? Nível 35. Redução de recarga. Não, não. Nível 35 aqui também. 35, pá. Ó. A gente só vai aqui marcando. Cara, isso aqui adianta muito, mano. Um amiguinho seu aí te dando uma força pra pegar umas cápsulas com o seu personagem nível baixo. É GG, irmão. É muito, muito bom isso daqui. Cara, você tá maluco. Eu acho que eu acabei passando... Eu acho que eu não... Opa, passei aqui sim, ó. Achei que eu não tinha passado calças, nenhuma calça. Mas eu passei sim. E botas eu cheguei a não passar nada. Beleza? Bom, tudo marcado aqui, né? As peças. Vamos ver quanto que deu. Tem 28 peças marcadas, beleza? Das 28 peças, vai me dar 910 fragmentos de redução de recarga. Cara, isso aqui é muita coisa. Os mods ali não vai dar porque é de uma outra classe, beleza? As peças que eu tô quebrando é da classe do Tecnomante. Eu tô no Piromante. Isso daí tanto faz. Bom, cara, 910 de redução de recarga. Fragmentos demais. A gente vai quebrar aqui tudo agora bonitinho. Quebramos aqui, beleza? E agora a gente vai ali no Zahid pra poder, né? Tá upando as coisas. Mano, na boa isso aqui adianta muito, 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 muito. Adumento de atributos, beleza? Agora a gente tem fragmentos suficientes. E estamos com 1026 fragmentos de redução de recarga. Agora é só a gente upar as nossas peças, beleza? E aí você pode ficar fazendo isso enquanto você tiver aí material no seu outro personagem. Você pode estar fazendo. Cara, isso aqui é muito bom, mano. Isso aqui ajuda demais, cara, a fechar a build, mano. A conseguir os fragmentos que faltam. Deixa eu ver se tem alguma pecinha aqui ainda que falta aqui. Cara, isso aqui é muito top, irmão. Acho que agora todas as peças aqui da buildzinha que eu tô montando vai estar com fragmento aqui, né? De redução de recarga. Que era o que faltava no máximo, mano. Isso aqui é bem bacana, cara. E eu não acredito que eu não pensei nisso porque eu já fazia de conseguir as peças lendárias, mano. E agora eu consigo as peças lendárias. E também agora eu consigo muito fragmento do que eu preciso, mano. Essa peça aqui é uma peça mesmo que eu vou acabar utilizando. Ó, os mil já foi, beleza? O que eu tinha. Agora eu tô com 126 de novo, beleza? E eu vou lá, pego as outras 20 peças que ainda tem lá no meu personagem, passo e termino de upar isso daqui. Muito fácil e muito simples de conseguir redução de recarga. Bem mais fácil do que você ficar ali fazendo expedição e contando ali com a sorte de vir o que você precisa. E pra gente finalizar aqui, vamos pegar aquela oferenda de damasco, beleza? Aqui, ó. No máximo. Opa, a mochila tá cheia aqui. Deixa eu passar alguma coisa pro cofre. Só pra eu poder pegar ela. 14.3, mano. Vamos upar ela no máximo aqui agora. E vamos ver pra onde ela vai. Cara, o caramba é que ela vai muito. Ela vai chegar no 99 mil, mano. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Aqui, ó. 14.3. Vamos aumentar o nível dela. E agora vamos ver pra onde que vai. Vai, 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 vai. 99.2. Cara, isso aqui está sensacional, mano. Cara, isso aqui é muito bom. O poderzão de fogo dela está top, mano. Maravilha, cara. Muito bacana. Bom, cara. Esse vídeo aqui está sensacional. Essa dica aqui é sensacional. Essa, mano, vai servir pra qualquer fragmento que você quiser, mano. Você tem noção? Tanto pra você pegar as armas lá, mano. Você pode pegar arma pra quebrar e conseguir fragmento. Você pode pegar armadura. Cara, isso é muito top. É bem bacana. Já era, ó. Interona a arma. 100% status aqui, né? Dela, tanto na parte de atributo, mano. Quanto o poder de fogo está no máximo. Mano, mais do que isso é só 99.4, cara. Isso aqui, mano, é muito forte. Está perfeitinho. É só trocar o mod que eu quiser aqui. E pronto. A arma está ótima pra estar utilizando. Isso aqui é bem bacana, mano. Muito, muito, muito top. Cara, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cara. Porque, mano, essa dica é sensacional. Então, deixa o like aí, mano. Compartilhe com os amigos. Inscreva-se se você não é inscrito, pô. Faça parte aí do canal. Caso você queira ser um membro, mano. Um apoiador aqui do canal. Tem o botão de seja membro. Vai ter os benefícios exclusivos pra você. E também vai ter um grupo do WhatsApp. Onde você vai ter um contato mais próximo comigo, beleza? Bom, o vídeo é esse daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Fiquem bem. Valeu. Falouz. E fui! Tchau, tchau, tchau.